Com mais uma morte no trânsito, dessa vez um homem, um idoso, foi atropelado por um carro no bairro Florais do Paraná. Esse bairro fica na região norte aqui de Cascavel e tem um detalhe, porque o motorista que atropelou esse homem e que matou esse homem no trânsito estava bêbado. Isso foi constatado pelo teste do bafômetro. Vou conversar aqui com a Daiane, que chega já trazendo as primeiras informações, o que nós temos até agora sobre esse acidente terrível que tirou a vida de mais um cascavelense. Essa aí é a imagem da câmera de segurança. Veja o momento que o homem tenta atravessar a rua, ele estava quase concluindo o trajeto, ele estava quase chegando ao outro lado da rua, quando o veículo em alta velocidade, por volta aí de seis e meia da manhã, acabou atingindo esse homem em cheio, com toda a velocidade. O motorista para no meio da via, sem ligar o alerta também do carro, vai verificar o que aconteceu, como você vê, coloca a mão na cabeça. Esses vizinhos ali da frente ouviram o barulho, acenderam as luzes, os cachorros latiram, o pessoal saiu para ver o que estava acontecendo e se deparou com esse homem caído no chão, infelizmente já sem vida. Ele perdeu a vida no momento da batida. Triste demais. Fico imaginando aqui a dor dos familiares, né? Porque o histórico desse homem que morreu hoje era o seguinte, ele saía todas as manhãs para fazer atividade física. Todo santo dia ele saía de casa, bem cedinho assim, para fazer a caminhada, pensando na saúde, pensando na longevidade, pensando na qualidade de vida. Quando de repente é atingido por um carro, um motorista bêbado. Dai, bom dia. Lamento começar o programa com uma notícia pesada, triste como essa, mas é a vida, né minha irmã? Pois é, né, Valdinei? Lamentável mesmo a gente trazer essa notícia, ainda mais que essa morte aconteceu na casa, na frente da casa do idoso, né? Ele atravessava ali a rua, ia para a sua caminhada matinal e a gente esteve ali naquela região, ali no Florais, conversamos com vizinhos e como você bem relatou, né? Todos os dias ali pela manhã ele ia fazer a sua atividade física e os vizinhos comentaram que ele gostava muito dos animais também. Então, às vezes ele pegava os cachorrinhos, né? Tantos dele quanto de outros vizinhos também, para ir passear pela manhã. Era um senhor muito tranquilo, muito amado por todos os vizinhos ali daquela região e hoje, infelizmente, né? Logo no comecinho da manhã, teve a sua vida interrompida por conta de imprudências. As imagens das câmeras de monitoramento registraram essa batida, né, Valdinei? E agora o Comitê de Trânsito, juntamente aí com todos, né, que fazem parte desse comitê que é o Cotrans, vão fazer as análises desse caso. Mas o que tudo indica é que além da embriaguez, o excesso de velocidade também foi ali fator preponderante para que essa morte acontecesse. Ali o limite é de 40 quilômetros por hora. Mas pelas imagens, já até os próprios socorristas, o pessoal que estava ali atendendo, já identificaram que há sim a possibilidade do excesso. E os vizinhos falam que ali tem muito excesso de velocidade, que na rua Expresso Norte, por ser uma via considerada ali, né, preferencial, o pessoal acaba abusando aí da velocidade e hoje, infelizmente, aconteceu essa tragédia, né? E até os vizinhos cobram também para que os órgãos de trânsito pensem um pouquinho mais naquela região, talvez com redutores, né? Tudo isso deve ser estudado também a partir de agora. Mas esse idoso, o seu José, de apenas 73 anos de idade, né, Valdinei, tinha tudo aí pela frente. Ele era muito ativo, né, muito considerado, assim, muito ativo, cuidava bastante da sua saúde, né? Muito amado ali por vizinhos, amigos e familiares também. E, infelizmente, foi a trigésima morte do nosso trânsito. Nós chegamos a 30 mortes, 7 delas por atropelamento. Mas o que chama atenção também, Valdinei, é que das 30 mortes até agora, nesse ano, 16 foram ali no perímetro urbano, né? Ocorreram na cidade, dentro da cidade. E esse é o mesmo número de todo o ano passado. E isso também tem preocupado os setores ali de trânsito, que devem fazer diversas ações a partir de agora. Todos esses detalhes com relação a esse motorista, né, que foi preso, segue preso por embriaguez ao volante, considerado crime de trânsito. A gente vai trazer todos os detalhes a respeito também de outras ações, tanto da polícia de trânsito aqui em Cascavel, né? Quantidade de motoristas já presos esse ano por crime de trânsito, daqui a pouquinho na reportagem. A gente estava aqui falando com a Luciane de Moura, uma batalhadora, uma incansável batalhadora a favor de um trânsito humanizado e responsável. E ela dizia, Valdinei, nós estamos com 29 mortes provocadas no trânsito de Cascavel, desde o começo do ano até a semana passada, em rodovias, né, no perímetro urbano ou mesmo na região central, nos bairros aqui da nossa cidade. Eram seis atropelamentos. Infelizmente, o número saltou para 30 mortes, porque mais uma pessoa foi atropelada e perdeu a vida. Perdeu a vida no momento em que buscava, né, essa plenitude daí, que a gente comenta sempre aqui sobre, pô, se exercitar, aproveitar os momentos que você tem para fortalecer o seu organismo e continuar vivendo, porque a expectativa do paranaense, a expectativa de vida do paranaense está passando dos 80 anos e as pessoas querem muito isso. Mas, infelizmente, nós também estamos à mercê de encontrar alguém que não pensa da mesma maneira. E por que nós estamos falando isso? Porque foi comprovado pelo teste do bafômetro que o motorista que provocou esse acidente estava bêbado. Seis e meia da manhã, o cara estava bêbado quando atingiu esse homem. Claro que nós vamos trazer mais informações, daqui a pouco nós vamos ouvir moradores, pessoal lá da região, que inclusive a Day acabou de lembrar aqui, pessoal reclama também do excesso de velocidade. Isso não foi o único motorista a passar com alta velocidade por ali, tanto que na imagem dá para ver bem isso. Ele passa em alta velocidade, não consegue enxergar o Senhor e acaba atingindo o homem. Uma situação que nós lamentamos muito.